Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida e parabéns. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida e que Jesus abençoe e Maria também. Que os anjos, que os anjos te guardem para sempre, amém. Eu quero ver assim, ó. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida e que Jesus abençoe e Maria também. Que os anjos, que os anjos te guardem para sempre, amém. Parabéns, parabéns. Nas palmas, sempre na data querida, que os anjos te guardem para sempre, amém. Parabéns pra você, nessa data querida, que os anjos te guardem para sempre, amém. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida e parabéns pra você. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida e parabéns pra você. Parabéns pra você.